Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dinamite revela arrependimento por ter assumido presidência do Vasco. Saída a imagem de ídolo. Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, abriu o jogo em entrevista ao quadro Casão FC ou no Esporte Espetacular. Em papo com o ex-jogador Walter Casagrande, o ex-atacante do Cruz Maltino, que se recupera de uma câncer no intestino, afirmou que se arrepende de ter assumido a presidência do clube, entre 2008 e 2013. Mais três emissoras brigam por direitos de transmissão da Libertadores. Fui eleito quatro vezes vereador no Rio e uma deputada estadual. Aí resolvi entrar na política do Vasco. Foi ruim para mim. Você não administra um ativo em clube hoje, e sim um passivo. Me arrependo dessa situação, de ter saído da imagem de ídolo do clube para entrar na presidência do Vasco, revelou Roberto Dinamite. Mais Casimiro recinde com o SBT. Veja as últimas movimentações de jornalistas esportivos nos anos em que esteve no comando do Vasco da Gama. Roberto Dinamite não teve sucesso e somou dois rebaixamentos. Contudo, foi na gestão do ex-jogador a última grande conquista do clube, a Copa do Brasil de 2011. Após a segunda queda do Cruz Maltino em 2013, o ex-atacante não conseguiu se reeleger.